Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com mim tudo bem, graças a Deus, eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês os meus perfumes da casa Cohen. Estão todos aqui separadinhos, ó. Deixa eu deixar aqui. Coloquei aqui na bandejinha separadinha para não ter acidente, tá? Então, mas antes, né, de ir ao vídeo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, já deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Esse aqui é o nosso cantinho de bate-papo, né, sobre perfumes e é uma experiência muito boa que eu estou tendo, né, com esses novos contatos com as amigas que eu tenho feito aqui no canal. A gente tem conversado pelo WhatsApp e tem sido muito legal. Quero mandar um beijo, né, para as meninas que eu tenho mais contato, que são a Cláudia, a Leila, a Aline Rinaldi e também a Lizzy, que é uma fofa, uma amiguíssima, né, que a gente está sempre aí entrando em contato uma com a outra e trocando ideias. E como vocês já sabem, né, gente, a Lizzy, né, ela é ela que, né, envia para a gente os perfumes maravilhosos da Mahogany, né, se você não tem Mahogany na sua cidade, a Lizzy, ela pode resolver para você. Então, mas, né, sem delongas, vamos direto ao vídeo. Deixa eu mostrar com detalhes aqui quais são esses perfumes, né, que eu tenho aqui na minha coleção da Casa Chloe. Bom, pessoal, a Casa Chloe, ela me encanta, né, tanto pela história, né, que era uma mulher negra, uma mulher que teve dificuldades para entrar, né, na sociedade e criar, né, lá na década de 50, as maiores criações, né, da linha e também, né, pela história perfumística. São perfumes maravilhosos, são perfumes que eu gosto muito e que eu faço questões de ter na minha coleção. O primeiro que eu vou mostrar para vocês já tem resenha no canal, então não vou entrar em detalhes. É uma mistura maravilhosa, né, de frutas, flores e especiarias. Esse perfume, gente, ele... Ai, me traz sensações maravilhosas. É aquele perfume que não precisa nem de você borrifar, só de você cheirar aqui, ó, chegar o nariz aqui no borrifador, você já consegue perceber as maravilhas que compõem esse perfume, que são um cheiro, né, um cheiro delicioso, um cheiro marcante, um cheiro... É uma mistura de vintage com contemporâneo. É, ao mesmo tempo que ele, né, faz você ter memórias, faz você sentir-se, né, numa praça parisiense, né, dos anos 50, você também se sente, né, super atualizado com esse cheiro. É um perfume muito atual e, ao mesmo tempo, remete, né, a memórias, né, a imagens, né, antigas. O outro é o Love Store. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Que cheiro gostoso. É Neroli, que eu descobri que é um extrato, né, retirado da flor de laranjeira, que dá, né, um toque cítrico adocicado no perfume. Ele tem toranja, tem limão verdadeiro, ele também tem flor de laranjeira, jasmin de Madagascar, rosa, almisca, cedro, ou seja, uma infinidade de notas, né, que são refinadas, notas que compõem os melhores perfumes. O já conhecido, né, e mais comentado, que é o Chloe DP, né, se você não tem o Chloe, é, não tem dificuldade de adquirir, conheça o Make Me Fever Gold, agora só Make Me Fever, né, da Mahogany, que é uma cópia fiel desse aqui, depois que tem aquela saídinha verde, né, que às vezes me incomoda, é, ele fica muito parecido, é um contratipo bem próximo desse perfume aqui, que eu acho lindo, maravilhoso. Mas o foco hoje, gente, é pra esse perfume aqui. Tem se falado muito nesse perfume aí nas resenhas, eu não sei se você conhece, mas sim conhece, me conta aqui o que você acha, né, desse perfume, que é o Love. Esse perfume, gente, deixa eu ver, tá errado aqui, deixa eu colocar aqui pra você ver com detalhes, né, ele tem essa tampinha aqui, gente, olha só que luxo, tá, olha, são 75ml, aqui embaixo a descrição, né, Love. É um perfume de 2010, um floral madeirado, almiscarado, feminino. Esse perfume, ele tem nas notas flor de laranjeira africana, tem pimenta rosa, tem flores como a ilha, jacinta, eleotrópio, lilás e, no fundo, almisca, arroz, né, essa nota de arroz é muito comentada, né, que deixa esse perfume, assim, suave, cremoso, notas atalcadas, é um perfume atalcado. Se você não gosta, gente, de perfume atalcado, esse perfume aqui não é indicado pra você. Esse perfume aqui, ele é perfeito pra você que gosta de perfume atalcado, que gosta daquele perfume que tem um quesinho de vintage, mas ao mesmo tempo é moderno. é o caso deste perfume aqui, tá? Quando eu uso esse perfume, ele me lembra um pouco do... Cadê, gente? Eu tinha deixado separadinho aqui, deixa eu só... O Poison, porém, o Poison, gente, ele é um perfume mais agressivo, né? Atualmente, em dias quentes, em verão, em primavera, não é possível você usar o Poison, mas esse aqui, eu consigo usar, eu, à noite, né, o ano inteiro. É... Em noites quentes, se você tiver no ar-condicionado, no jantar a dois, no restaurante, num local em que... O ar-condicionado, né? O ar-condicionado, ele é perfeito, dá pra usar tranquilamente, né? É um perfume pra você usar em situações sofisticadas, um jantar, uma... É... Algo que você tem que ficar bem cheirosa, que você tem que ficar bem marcante. É as características que eu vejo nesse perfume. Um perfume elegante, um perfume marcante, um perfume que remete você a uma mulher sofisticada, a uma mulher elegante e... É tudo de bom, gente. Esse cheiro é maravilhoso. É um perfume que vale a pena a gente ter na coleção. É um perfume que você tem que conhecer, né? Se você não puder adquirir, é... Você consiga um decante. Esse perfume, tem se falado, né, que ele está descontinuado, mas ainda é possível se encontrar, né, nesse perfume. Às vezes, eu acho que ia ter um pouco de marketing pra vender o perfume, gente, porque mesmo falando que ele está descontinuado, a gente ainda consegue encontrar, tá? Então, esses eram os perfuminhos, né, que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu joinha, que são os meus perfumes da Casa Chloe. E, né, como sempre, eu quero deixar pra vocês aquele beijo no coração. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Obrigado.